O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro Me lembro e choro Com medo reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Ah, como eu amei Eu caminhei Eu caminhei Ah, como eu amei Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh A CIDADE NO BRASIL